Música Na minha profissão, eu não paro, então, mesmo antes de me formar, eu já tinha esse conceito, ou seja, como eu observo muito e consigo absorver muitas imagens, ou sensações, ou ideias, ou um detalhe arquitetônico e tal, então, eu tenho uma facilidade muito grande de assimilação, ou seja, eu vou para um local e já consigo ver tudo, um dos estais para frente e não me perco mais, então, geralmente as pessoas estão comigo e falam, mas como é que você consegue, você já conhecia essa cidade? Não, eu vou gravando, ou seja, eu vejo aquele prédio, vira à direita, vejo aquele outro, vejo esse tom, vejo aquele restaurante, tal, não sei o que, é por isso, então, eu vou gravando, eu consigo, não estou entendendo, vocês, não, não consigo, mas é porque você acaba assimilando, então, eu trabalho com isso, então, eu vejo um detalhe de um prédio, vejo uma altura, vejo um emprego com um novo material, e isso vai tudo gravando, então, na tua memória, você vai, vamos dizer, conhecendo, não filmando, mas vai filmando, modo de falar, essa cidade ou esse local onde você está, eu tenho essa facilidade desde moleque, e é muito engraçado, ou seja, você tem a expressão, ou seja, a tradição, a característica de cada povo na sua cidade, ou seja, mesmo que no Brasil, você viaja, você está aqui em São Paulo, você tem uma característica, você está em Minas Gerais, você tem outra, total característica, você está no Nordeste, as cidades são totalmente diferentes, e isso eu acho muito rico, ou seja, essa expressão, ou seja, a gente conseguir absorver isso, ou seja, a arquitetura no sul, a arquitetura aqui em São Paulo, a arquitetura em Brasília, a arquitetura em Salvador, ou seja, ou para o mundo afora, ou seja, você vê os detalhes, ou seja, por isso que eu até gosto de ser arquiteto, porque o arquiteto não faz uma fórmula perfeita para o mundo inteiro, é uma fórmula perfeita para o povo paulistano, uma fórmula perfeita para a ciência, uma fórmula perfeita para o belga. Eu estou acompanhando no mundo afora, ou seja, em Londres, e todo mundo falando sobre São Paulo, uma cidade que era horrorosa, é horrorosa, e que o prefeito pegou, fez uma liminar, uma lei que acabou, vamos dizer, com toda essa palhaçada, ou seja, de publicidade, de anúncios, de merchandising, de compre e venda, ou o nome mesmo, vamos dizer, ou a tampar, a tapar uma fachada, ou seja, então era uma cidade que já não tinha história que estava cada vez mais degradada, cada vez mais feia, vamos dizer. Você sabe que quando um prazer meu é sair com máquina fotográfica boa, vamos dizer, um sábado, um domingo, um feriado, e trazer, vamos dizer, imagens, vamos dizer, de uma cidade, seja ou São Paulo ou qualquer outra cidade que eu estiver passando. Agora, a cidade de São Paulo é riquíssima no sentido dos detalhes, no sentido da sua história, e ela era coberta, vamos dizer, por autores, por sistema de, sei lá, comunicação visual, então, e você resgatando isso, você fala, olha aquela sacada, olha aquela pintura, olha aquele, aquela varanda, olha aquele pé direito, olha aquela, aquela, então a cidade está sendo limpa, ela está sendo redescoberta, é isso que eu acho marcado. Vocês sabem, acho que em 2010, quando que é a próxima copa aqui no Brasil? Em 2014 é que é a copa no Brasil. Então, todo mundo está focado com esse lado, vamos dizer, de dar uma valorizada nos estágios existentes, ou até eventualmente construir novos estados. Eu tive um contato com a Federação Paulista de Futebol, e o presidente da Federação Paulista falou, olha, ou nós vamos reformar os estados existentes para a copa, ou eventualmente vamos até construir um novo, tá? Por que não, eventualmente, você vai vir a, ou projetar, ou participar de uma concorrência, ou seja, desse novo estádio, ou eventualmente até das reformas dos antigos. É lógico que a gente está torcendo para a construção dos novos. Deixa eu explicar melhor. Porque eu, particularmente, eu não tenho nada contra São Paulino, muito pelo contrário, eu acho muito bacana o São Paulo, o time, a organização, mas eu acho, particularmente, na visão de arquiteto agora, que aquela estrutura de um estádio chamado Morumbi, é uma estrutura muito pesada, é uma estrutura totalmente antiquada, ou seja, então, para você transformar a estrutura pré-histórica numa estrutura mais moderna, uma coisa mais contemporânea do nosso tempo, ou seja, de 2014, 2018, eu acho que a gente vai gastar mais dinheiro do que eventualmente sair do zero e ter um novo projeto, uma coisa mais leve, uma coisa mais arejada, uma coisa mais inteligente. Então, é aí que eu até batalho, ou seja, eu acho que o dinheiro bom, que vai ser colocado naquele estádio, vamos dizer, mais, vamos chamar, jurássico, ele é bem atrasado, vamos dizer, a pessoa que está olhando aqui, que deveria estar querendo mesmo falar comigo, vou ter que atender, oi, 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 eu não consigo pensar sem o café, porque é o seguinte, eu recebi, eu tenho uma máquina de café expresso, mas eu tomo um cafezinho expresso na parte da manhã, mas eu chego no escritório, eu tenho que tomar o outro café expresso, o que será isso, é muito estranho, mas mesmo no escritório, ou se eu estou trabalhando fora, ou seja, eu vou para o local, tenho que tomar, tenho que tomar aquele tal do café, mas o que é, acho que é um hábito, é uma forma de, e tomo um café depois do almoço, ponto, eu não tomo à tarde, tem meia-meia-noite, então, não sei, nunca tomei, mas, será vou ficar acordado, é um almoço, estou a noite, mas nunca tomei, entendeu, pode ser até, né, porque você reparou, olha, eu tomo no café da manhã, um expresso, chego no escritório, tipo, depois de meia-hora, outro, pá, no almoço, pá, pá, entendeu, mas deve ser alguma coisa que te, não, eu chego na excepção, falo, poxa, a mocinha já manda na minha sala para o cafezinho, uma água, meu expresso, entendeu, e o aqui também, e o do almoço também, entendeu, e a tapa não, de jeito não, né, a pausa não, mas nunca tentei, não sei o que vai acontecer, será que eu vou ficar, não sei, é que eu já sou muito ligado, vou ficar, não vou ficar, não vou ficar, não sei, é, é Legenda Adriana Zanotto